Bom dia, boa tarde, boa noite, começando aqui mais um vídeo para vocês, mais um vídeo informativo Quando se trata de dinheiro no bolso, estou eu aqui fazendo um vídeo para vocês Pessoal, o governo liberou o saque do FGTS E nesse vídeo você vai saber tudo aqui Quem pode sacar o calendário de saque por data de nascimento aí, tudo mais, por mês de nascimento Então, tudo isso você vai saber aqui, quem pode sacar, quem não pode sacar Enfim, esse vídeo é para você que está precisando de uma graninha extra Tem a graninha lá, retida pelo governo lá no fundo do FGTS Mas não pode sacar, mas esse ano aí você vai sacar, beleza? Gostaria de pedir aquele seu like, se inscreve no canal, ative o sininho aí para receber notificações de novos vídeos Tutoriais Android, dicas para o seu Android, unboxing de produtos eletrônicos Vídeos que eu estou fazendo aqui, ó, igual a esse aqui Vários aí para vocês também, para matar as suas dúvidas aí, beleza? Então, sem mais delongas, vamos tirar a dúvida da galera aí Então, antes de eu mostrar o calendário, pessoal, preciso tirar algumas dúvidas Por exemplo, Alexandre, quem pode sacar? Qualquer pessoa que tiver conta vinculada ao FGTS Ativa ou inativa, pode sacar, pessoal Até quanto que eu posso sacar, Alexandre? Você pode sacar até o valor de mil reais, isso mesmo Se você tiver quatro, cinco mil, dez mil, quinze mil, né? O valor acima de mil reais, você só pode sacar mil reais Por exemplo, se eu tenho dois mil e quinhentos reais no FGTS O governo só vai liberar saques até de mil reais Ah, Alexandre, eu tenho trezentos reais Você pode sacar uns trezentos reais aí no valor total, tá, pessoal? Como pedir o saque? Não é necessário você pedir o saque O dinheiro vai ser depositado automaticamente na sua conta do Caixa Tem Isso mesmo, pessoal, né? Se você não tiver uma conta do Caixa Tem O governo vai abrir uma automaticamente para você E vai depositar o valor em sua conta, certo? Se você, como eu falei para você, se você tiver trezentos reais Quatrocentos reais, quinze reais Ele vai depositar o máximo aí, né? Se você tiver mais de mil reais Ele vai ser depositado até mil reais Na sua conta do Caixa Tem Beleza? Alexandre, se eu não quiser sacar essa quantia Se você não quiser sacar essa quantia, pessoal O governo, depois de um tempo Vai ver que você não sacou E vai pegar esse valor E vai devolver para o seu fundo do FGTS Então, se você não sacou até uma determinada data O governo vai pegar esse dinheiro E vai voltar com esse dinheiro Para o fundo do FGTS Alexandre, o dinheiro caiu na minha conta Tudo certinho lá no Caixa Tem Como que eu faço para sacar? Pessoal, você tem duas opções Lá no Caixa Tem Tem a opção de você já pagar a conta com QR Code Ou com código de barras Para você fazer transferências via Pix Dá para você fazer várias coisas no Caixa Tem E também, pessoal Dá para você sacar o dinheiro Nos caixas eletrônicos da Caixa Isso mesmo Você não sabe como sacar o dinheiro Nos caixas eletrônicos da Caixa Pelo aplicativo Caixa Tem Vou deixar um vídeo na descrição do vídeo E nos comentários fixados Mostrando como sacar o dinheiro do Caixa Tem Tá, pessoal? Então, vou deixar o link na descrição do vídeo Nos comentários fixados E nos cards passando aqui em cima para vocês De como sacar, tá? Passo a passo, mais uma vez vou falar De como sacar o dinheiro, né? Do Caixa Tem No Caixa Eletrônico Do Banco Caixa Um monte de caixa, caixa, caixa Então, pessoal Passo a passo aí para vocês Já tinha feito um vídeo Um vídeo com milhares de visualizações Devido aí também A pandemia Devido também aos benefícios Que o governo está depositando aí No Caixa Tem Beleza? Pessoal Outra coisa O aplicativo Caixa Tem Você pode estar baixando ele Na Play Store Ou na Apple Store Para quem tem O iPhone Aí, beleza? Alexandre, eu tenho duas contas no FGTS De que conta sairá? Vai juntar as duas contas? Vai ser assim? Vai ser assado? Então, preste atenção Como será, pessoal? Respondendo a pergunta de vocês, pessoal Aqui, ó Para quem tiver mais de uma conta vinculada ao FGTS O saque será feito na seguida ordem Contas vinculadas relativas a contratos de trabalho extintos Contas inativas Com início pela conta que tiver o menor saldo Então, vai começar a ser retirado o dinheiro Nas contas inativas E que tiver com o menor saldo Demais contas vinculadas com o início pela conta Que tiver o menor saldo Então, vai seguir nessas duas ordens aqui Beleza? Primeiro, então, nas contas inativas Com início pela conta que tiver o menor saldo E depois, dê mais contas vinculadas com o início Pela conta que tiver o menor saldo, pessoal Respondido todas essas perguntas, pessoal Agora, vamos ver o calendário aí De saque, tá, pessoal? Vamos ver o calendário de saque aí Que foi dividido no mês de nascimento aí De janeiro a dezembro Então, cola comigo aqui Vamos ver o calendário Então, aqui, ó Para finalizarmos aí O calendário de pagamento aí Do FGTS Liberado pelo governo Nascidos em janeiro Recebem no dia 20 A partir do dia 20 do 4 Nascidos em fevereiro Recebem em 30 do 4 Nascidos em março Recebem a partir do dia 4 do 5 Nascidos em abril Recebem a partir do dia 11 do 5 Nascidos em maio Recebem a partir do dia 14 do 5 Nascidos em junho Recebem a partir do dia 18 do 5 Nascidos em julho Recebem a partir do dia 21 do 5 Nascidos em agosto Recebem a partir do dia 25 do 5 Nascidos em setembro Recebem a partir do dia 28 do 5 Nascidos em outubro Recebem a partir do dia 1 do 6 Nascidos em novembro Recebem a partir do dia 8 do 6 Nascidos em dezembro Recebem a partir do dia 15 do 6 Então essa é a tabela Aí o calendário de pagamentos Aí pra quem tinha dúvidas Eu mesmo nascido em janeiro Recebo aí no dia 20 do 4 Tô dando um exemplo aí Para vocês Então é isso aí pessoal Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Vejo eu que esse novo saque Do FGTS vai ajudar muitas pessoas Aí E também o governo liberou para girar A economia do Brasil pra melhorar Mais ainda do que já tem melhorado aí Nos últimos meses Beleza pessoal Então é isso aí Vou ficando por aqui Um forte abraço Deixe aquele seu like Se inscreve no canal Ative o sininho Para receber notificações De novos vídeos Qualquer mais novidades do FGTS Estarei postando aqui também Tá pessoal Quando se trata de dinheiro no bolso Aqui estou eu fazendo um vídeo pra vocês Um forte abraço Fique com Deus E fui Tchau Tchau Tchau